E o mundo se distrai Vamos, minha gente, brincar com prazer Quem neste mundo não dança, não pula e não canta, não sabe viver Vamos, minha gente, brincar com prazer Quem neste mundo não dança, não pula e não canta, não sabe viver Ai, 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 ai E o mundo se distrai E o cachorro se distrai com o ouro, au, au O gato se distrai com o rato, miau O rato se distrai com o queijo E a minha alegria é teu beijo Vamos, minha gente, brincar com prazer Quem neste mundo não dança, não pula e não canta, não sabe viver Vamos, minha gente, brincar com prazer Quem neste mundo não dança, não pula e não canta, não sabe viver Vem, 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 vão Meu amor és tu Vem, 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 vão Desde que te vi nunca mais dormi Tô pensando em ti Quando te escuto ou te vejo Não sei o que sinto e desejo Tenho vontade de dar e apanhar Tudo fazer para te conquistar Meu amor és tu Vem, 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 vão Desde que te vi nunca mais dormi Tô pensando em ti Tu és a sublime ilusão Por quem impunsa meu coração O teu olhar me cerude e faz mal És tudo a grado do meu ideal Meu amor és tu Vem, 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 vão Desde que te vi nunca mais dormi Tô pensando em ti Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem